E vamos de Amigo Secreto? Oi gente, eu sou a Bárbara E se você acompanha esse canal aí há algum tempo Este canal, no caso Já sabe que chega o final de ano É temporada de Amigo Secreto Eu e algumas outras amigas booktubers Nos juntamos pra nos presentear Nesta época, né, maravilhosa Do ano E eu tô super empolgada pra saber Quem me tirou, o que que aconteceu Até porque estou guardando informações Há muito tempo, então muita, muita coisa Pra acontecer aqui Mas no ano passado o presente não chegou Eu reagi a um vídeo Do meu presente Então você acha que esse ano teve presente O presente chegou na gatinha Ou será que a gente vai trabalhar de outras maneiras Comenta aqui embaixo Enquanto eu conto pra vocês Quem são as participantes desse Amigo Secreto Vou ler aqui porque a memória não é o meu forte, tá Mas além de Elzinha Tem a Ione Simões A Duda Menezes A Ju Cirqueira A Karine Leôncio A Mel Ferraz A Paola Alexandra A Reniere Pimentel A Tamire Santos A Tatiane Leite E a Thaís Cavalcante Ou seja, muita gente legal aí Pra esse Amigo Secreto E bom, a gente teve algumas intercorrências Durante esta realização, né gente Duas pessoas moram no exterior Eu e a Thaís E aí, enfim Vira às vezes um surto E é uma encomenda que vai pra casa Da pessoa errada E é um samba E aí a minha encomenda Gente, a minha amiga secreta me falou Eu vou te mandar o livro no Brasil E vou te mandar o Mimo Aí na tua casa na Espanha Aí eu falei Ótimo, obrigada, né E aí A minha lista de presente da Amazon Por algum motivo Ela estava com o endereço de entrega De onde eu morava no Brasil Que era uma casa de aluguel Ou seja, mora outra pessoa lá Chega o entregador Batendo a porta Perguntou Bárbara E o cara Quem é Bárbara? Não conheço nenhuma Bárbara E aí o cara O entregador Ele me ligou E falou Nossa Ninguém te conhece aqui Eu falei É moço Porque eu não moro aí Tem quase três anos já, né E aí a gente Conversou ali E ele entregou o meu pacote Pra uma amiga Que estava vindo pra Espanha Uma colega de trabalho Do meu marido Que morava lá perto Aí eu liguei pra ela Ela estava em casa Ele foi lá Entregou Eu falei Nossa, que legal Eu vou ter o livro E o Mimo Pra Bolsonaro No meu vídeo Minha amiga esqueceu De trazer o livro No caso, gente Ela está desmemoriada Ela tem uma desculpa Entendeu? Não vou falar Não vou revelar a desculpa Porque é pessoal dela Enfim Mas Ela esqueceu O meu pacote E aí eu entrei em contato Com a minha amiga secreta E a minha amiga secreta Me contou Qual foi o livro Que ela escolheu pra mim E eu estou super empolgada Vou até ler aqui A mensagenzinha Que a minha amiga secreta Me enviou Pra me falar Do meu livro Ela colocou aqui Amiga secreta O seu livro É misery Embora eu tenha Uma dificuldade Com os livros do rei Sei que você adora Em não resistir Quando vi esse Na wishlist História de escritor Para uma escritora Boas festas Com muita alegria E amor De show show Ela não assinou ainda Eu ainda não sei Quem é a minha amiga secreta Então assim Eu amei Porque esse é um dos livros Do Stephen King Que eu tenho Muita vontade de ler Essa trama Ser sobre o escritor E a gente sabe E a gente sabe Que ele vai passar Por vários perfalsos Ali E é um livro Que eu sempre Ficava enrolando Pra comprar Até o ebook Pra ler Então literalmente Leu minha mente Essa minha amiga secreta E eu já estou super curiosa Pra pegar esse livro Em mãos E fazer essa leitura Uma pessoa Vem em janeiro Aqui pra Espanha E minha amiga Vai mandar o presente Por ela Então assim Vai chegar na minha mão Já no comecinho do ano Estou empolgada Já vou colocar Na minha meta de leitura De 2023 Até porque Não tem nada Do King Nell ainda Então né É o meu momento Mas O Miminho Chegou aqui Gente Enviado pela Cheão Ela mandou pra mim Direto aqui pra casa E gente Eu estou guardando Esse pacote Não tem bom Porque eu estava esperando O livro chegar Se o livro Ia chegar O que ia acontecer Com o livro Então eu estou guardando Esse pacote aqui Querendo abrir Querendo abrir Meu Deus Bom Vamos lá Com cuidado Pra gata não quebrar a unha É interessante Porque eu não falei Nada do que eu queria Então O Mimo aqui O que a pessoa escolheu Pra mim Foi com base No conhecimento Da pessoa Sobre mim Eu não sei nem quem É a pessoa Então é relativamente Desesperador Mas Estou curiosa Gente Ui Caiu alguma coisa Brasil Brasil O Brasil gosta Voltei Voltei Calma Vamos aos poucos Ai Tem muita Coinha Tem uma coisa Muito fofa Gente Gente Que linda Começa Com essa coisa Aqui Gente Abalou Bambu Olha Que linda Essa bolsa Ó Gente A minha cara Bem É vermelha Nossa Não tem nada Vermelho De bolsa Amei Amiga Secreta Gente Dá pra fazer Uns looks Bafo Ó Bem Patricinha De Beverly Hills Legalmente Loira Entendeu Achei Tudo E cabe Muita coisa Dentro É bem Espaçosa Tem alcinha Amo Quando tem Alcinha Ó Tem alcinha Pra você Colocar Aqui do lado Tem Zíperzinho Ó Bem fashionista Gente Dá pra montar Uns looks Bem massa Não tem nada Vermelho Amei Amiga Secreta Já começou Arrasando Muito Obrigada E tem mais Coisinhas Aqui Gente Que que é Isso Vamos abrir É um Marcador Gente Que coisa Linda Olha isso Aqui É um Marcador Que ele É de Metal Ó É uma Rosa Gente Olha que coisa Linda Nossa Eu tô Apaixonada Aí atrás É dourado Ó Gente Ai Achei Lindo Amei Nossa Rosa da Pelaia Fera Ai Alguém me ajuda Lindo Aí Ela mandou uma coisa Que eu sempre tive curiosidade De testar E eu nunca tinha Parado Pra comprar Então Né Que é Aqueles post-its Que são Bem fininhos Olha Já vem Cortadinho Sabe Acho que vai ficar Bom Legal No livro É bom Que é uma Quantidade Bem grande E eu sei Até que tem Uma máquina Que você corta O post-it Assim Pequenininho É bom Que eu já vejo Se eu me adapto Ao post-it Assim E daí Eu posso até Comprar a máquina Pra cortar Os meus post-its Amei Obrigada Post-it nunca é demais Né gente Post-it é uma coisa Que a gente usa E usa Ai Como eu estudiando Papelaria Sempre é uma coisa Boa Né A minha amiga Secreta Me enviou Aqui Ó Uma Gente Ela me conhece Entendeu Olha como brilha Shine bright like a diamond Entendeu Vibes Rihanna Bidu Vibes Taylor Swift Gente Pra eu assinar Meus contratos milionários Amei E é super confortável De segurar Ai Que delicinha Deixa eu escrever Em algum lugar Eu gosto de escrever Gente O negócio de escrever Brasil Não tem nenhum aqui Ah Tem um aqui Porque tava na minha cara Eu não tava vendo Né Milp Deixa eu escrever Meu nome Eu sou Eu sou egocêntrica Nesse estilo Ai Gostosa A escrita Escrevi Meu nominho Tá vendo Não tá Porque não tá focando Meninas E agora não tá Porque tá estourado Mas a Tinta é preta Amei E ela finalizou Com uma das minhas coisas Favoritas do mundo Meias Gente Eu tenho uma leve Fixação por meias Porque durante o inverno Eu uso bastante aqui Né Então Já vou usar No Natal Que coisa fofa Olha Que coisa fofa Sem condição Pra isso aqui Brasil Muito linda Amei Amei Já vou usar Horrores Muito obrigada Gente Meia Eu sou a pessoa Que ama ganhar meia Tá Então pode mandar meia Porque meia É sempre incrível Mas agora Vamos descobrir Quem é a amiga secreta Que parece me conhecer Horrores Né Ela mandou aqui Um cardinho Vou ler Tá Querida amiga secreta Chegou aquele momento De dedicar um pouco De carinho Pra aquelas pessoas Que admiramos E que de uma forma Ou de outra Fizeram companhia Pra gente Ao longo do ano Por isso Te desejo Em 2023 Com ainda mais conquistas Saúde Amor E livros publicados Obrigada Que seu sucesso Aumente cada vez mais E que você siga Sendo esse exemplo De mulher guerreira E que esbanja Alegria Talento E elegância Ai Pensando em tudo isso Escolher esses mimos Pra você Um marcador de páginas Com a cara Da sua princesa fatal É mesmo A linda Eu amei Post-its Pra acompanhar Suas leituras De publis Amei Igreja Uma caneta brilhante Como você Pra dar muitos autógrafos Meias fofas E quentinhas Para te manter Aquecida No inverno europeu E uma bolsinha Pra te ajudar A compor Seus looks maravilhosos Eu amei Com carinho A Yone Ai gente Foi a Yone Simões Eu amei Amiga Tu arrasou demais Entendeu Olha Eu tô pronta Para Pra tudo E eu amei Que tudo teve significado Tudo teve Carinho Importância Dedicação E é muito isso A gente passa o ano Conversando No nosso grupinho Compartilhando experiências Compartilhando Informações É muito bom Ter esse grupo de apoio Que é o que a gente é Unido Alice Se ajudando Tirando dúvidas Se acalentando Se desesperando Todo mundo junto É sempre muito especial E eu amei demais Estar com essa galera Mais um ano Amei A Yone Os presentes Você arrasou Amei A cartinha também Amei Que você Pensou Nas minhas histórias Pensou Em cada detalhe Do presente Ai Ficou incrível E eu vou deixar Aqui pra vocês O link do vídeo Da Yone Porque você já sabe É a hora de fazer A rodinha Pra descobrir Quem tirou quem Quem será que Eu tirei Nesse amigo secreto O que será que Eu mandei Pra minha amiga secreta Corre pra fazer O giro Aproveita E depois volta Aqui pra me contar Se você curtiu Todos os presentes O que você achou Que eu vou adorar saber Se você gostou Do vídeo Já sabe Clica no joinha Se inscreve No canal Ativa as notificações Pra receber minhas publicações Em primeira mão Eu te espero No próximo vídeo Então um beijo E até lá Tchau Tchau